No Nutri Shopping Supermercado com as ofertas dessa semana, tem muita oferta, tem braço baixo, tem, confira com nós, olha aqui ó, arroz, estilo altério, pacote com 5kg, tipo 1, 10,99, e tem muito mais, não tem, açúcar, açúcar cristal, pacote com 2kg, 3,29, Preço baixo, o que é o que é? Não se come no café da manhã, e nem no jantar, é o café, café agricultor, pacote com 500g, 7,49, Creme Dental Sorriso, 1,89, Preço baixo, tem que usar creme dental nesses dentes seus, deixa eu dar uma olhada aí, Solva o ônibus, o longa, few Tig Assam, Pacote com 1kg, R$ 7,99, não é mais R$ 7,99, agora é R$ 6,99, Parem de ficar gastando gasolina por aí, produto, oferta e preço baixo é no Nutri Shopping Supermercado! A gente combina uma coisa e faz tudo diferente E supermercado